Tanto a safra quanto a festa da uva na Serra Gaúcha estão quase no fim. Quem passou pelos pavilhões da festa pôde conhecer um pouco mais da fruta durante as oficinas de degustação e também da gastronomia. E é de Caxias do Sul que vem a nossa receita de hoje, um crepe com calda quente de vinho. Elas deixaram os parreirais para serem anfitriãs de um dos maiores eventos comunitários do país. Durante a festa da uva em Caxias do Sul, os cachos são expostos, participam de concurso, são amassados com os pés, fotografados, admirados pelo público. Estão maravilhosos, é um espetáculo. É uma grande atração, a gente vê que o Brasil está produzindo bastante coisa bonita. Quem passa pelos pavilhões ainda pode fazer oficinas para se aproximar mais da atração principal. Nesta, os visitantes aprendem a diferenciar as principais variedades de uva. E depois de prová-las, levam um pouquinho da festa para casa. A gente não tinha ideia de toda essa variedade, de todo esse sabor, de toda essa viscigenação que tem por aí. Da uva em Natura para o vinho na taça. Na oficina de degustação, um enólogo explica o processo de fabricação da bebida. Branco, tinto, eu adoro. Curiosidades que eu gostaria de saber, hoje eu estou aprendendo muito, viu? Uma das oficinas oferecidas aos turistas e visitantes da festa da uva é a de gastronomia. Aqui, chefes ensinam a preparar receitas que têm o sabor da festa. Agora a gente vai ensinar uma das que mais tem feito sucesso. Um crepe com calda de vinho tinto. Nós começamos preparando a calda. Você vai precisar de 300 gramas de açúcar, 400 ml de vinho tinto, 150 ml de suco de laranja, 2 anis estrelados e canela em lascas. Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda. Mexa em fogo baixo até dissolver o açúcar. Depois de uns 20 minutos, onde a calda já encorpou bastante, ela tomou essa espessura aqui, a gente desliga o fogo e pode deixar ela esfriando para depois a gente utilizar na preparação do crepe, na montagem final do crepe. Enquanto a calda esfria, é hora de preparar a massa da sobremesa. Vamos usar 30 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, meia colher de chá de sal e meia de fermento químico, 3 ovos, 70 gramas de amido de milho, 150 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras de leite integral e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Bata todos os ingredientes no liquidificador por mais ou menos 1 minuto. Para fazer o crepe, coloque porções da massa em uma frigideira untada com manteiga e já aquecida. Quando o crepe dourar dos dois lados, pode ser retirado do fogo. A montagem é simples. Já temos aqui um prato com uma bola de sorvete de creme, como acompanhamento do prato, com sugestão de acompanhamento. Vou fazer a dobra ao meio do crepe e não dobrando totalmente, mais uma volta em cima, uma dobra em cima, não dobrando totalmente. A gente arruma no prato e servimos com a calda que já é em temperatura ambiente de vinho, né? Que é o que vai dar sabor e o contraste da acidez do vinho com o doce do sorvete. A sobremesa, é prática de ser feita, demora em média 30 minutos e rende até 15 porções. O crepe caiu no gosto de quem fez a oficina. Essa turista do nordeste do país vai levar a receita na bagagem. A calda tem um gostinho de vinho, meio adocicado, gostei bastante. Aprovado então? Aprovadíssimo. Vou fazer assim que chegar no Maranhão. Tchau. 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 Tchau.